Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Game Neck, jogo aí exclusivo para Playstation 4. Nosso último vídeo, nós tínhamos lutado contra o robô Katrina, descobrimos onde estava localizada a chave, fomos infectados por um vírus que estava destruindo todas as peças do nosso corpo e infelizmente o Victor conseguiu fugir com a chave, mas a gente conseguiu um meio de se infiltrar na aeronave dele. Então agora, além de ter que impedir a ameaça do Victor, que é a ameaça destruir toda a humanidade, através de uma grande modificação que vai ocorrer quando a gente abrir aquela porta, uma espécie de maldição antiga, a gente vai ter que salvar Charlotte, que é o antigo amor do Professor Vargas. Vamos lá então para o capítulo 12, traço 1. Bom, estamos aqui então no início do capítulo 12, já tomamos um bom dano aí, né, no comecinho aqui, já começamos com força total e já acabamos explodindo, né, cara, é óbvio, né. Pelo 12, traço 1 aí, já começa frenético, vamos derrotar esses caras agora para que consigamos prosseguir com o Lucas e com o Doutor, só que, caraca, tem um, dois, três atiradores e dois espadachinhos. Mas, velho, não dá nem tempo de bater direito, cara, não dá para desviar de tudo. Mas, peraí, tem um aqui, eu vou acabar com esse aqui e depois a gente vai para os outros. Quebra aqui, quebra aqui, ai. Não, que droga. Meus reflexos estão à porcaria, cara, eu estava jogando Rise, Son of Rome, de jogo, tem um sistema muito diferente e, claro, que muito mais fácil, né. E é que é muito mais hardcore, cara. E olha que a temática do Rise of Rome era para ser muito mais louca, né, cara, muito mais hard mesmo, muito mais adulta. Isso aí é para provar que não é o visual de um jogo que vai interferir se ele é difícil ou não, né, cara. Até porque o jogo mais difícil de todos os tempos, Battletoads, tem a temática bem simples, né, cara. E de até, por um certo lado, infantil. Mas, ainda por isso, deixa de ser osso que é o inferno. Vamos pegar aqui mais algumas peças, para já iremos crescendo, né. O importante agora é derrubar o Victor aqui, cara. Chegar até onde ele está guardando essa chave e, quem sabe, já destruir essa aeronave. Ih, ferrou Bahia. Ai! O cara da Mácia. Demência! Demência dupla. Double kill. Tem mais um bicho aqui, girando, girando, girando para o lado, girando, girando, girando para o outro. Receba. Foi só um golpe também. Agora já comecei a pegar minhas... Minhas habilidades de volta. Não posso encostar nisso aí, é um hit e down, né, velho. Tinha que destruir essas coisas nas paredes. Mas eu não tenho nem visibilidade aqui, eu precisava daqueles cristais. Talvez isso venha ocorrer daqui a pouquinho aqui nessa fase. Vamos acabar com todos esses robôs. Nossa, só tinha um. Que idiota isso. Ah, claro, com certeza, já estou indo. Só que não, né. E aqui para o lado... Tem os cristais de pedras solares. Interessante que eu pegue tudo, velho. Quanto mais eu puder recolher deles, melhor. Mais uma caixinha de relíquias aqui para nós. Vamos, Nhek. Cresça, criatura. Cresça e apareça. Que assim, Nhek. I'm back Ai droga Pegaram direitinho né velho Vamos acabar com você E agora Neck furtivo Ativar Forma de um feixe laser Forma de um balde de água Cheguei E para não me estressar Tchau para vocês Vamos lá Neck Passa por aqui E vamos ver o que tem aqui atrás Tô louco Um duto de área externo Onde é que essa área vai me levar Isso não é bom Nada bom Nada bom Tem vários campos de força Socorro Ai droga Filha da mãe Vocês são os cordos mesmo né Tem que fazer de novo agora Saco de lixo Quase encostei nos lasers Tá Neck transforme-se É Neck Não Neck Eu falo Neck Neck Tá Ah Neck 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 Fazendo o download do jogo pirata Fazendo o download do filme pornô Para reverter o mod Mas não adiantou Ah Aqui tinha só mais algumas peças Então era pelos dutos mesmo A questão é que se eu não retornar para cá Eu vou perder todas as peças ali Provavelmente eu vou ter alguma alavanca para puxar Depois de enfrentar aquele grupo de inimigos Então Prepara Que agora É hora O show das poderosas É engraçado que Os pedregulhos não ficam lá né Ficam aqui Ai Fudeu Bahia Fudeu Bahia Manhã Bahia Vamos apertar o botão vermelho Pronto pessoal Podem passar Reba Muito bom Para quem está se perguntando Quando é que o Neck vai chegar ao fim O jogo tem 13 capítulos Hoje a gente vai concluir o capítulo 12 Então o próximo vídeo tem o nosso final É velho broxa Ninguém me ajuda né Tem que fazer tudo sozinho cara Essas network Esse doutor Vargas broxa aí Nem para me ajudar Ele vê o final do jogo ruim E broxa para sempre Exatamente Baila é o Ramos cara Eu vejo o final de um jogo ruim E eu broxo para sempre Ó coitado Nem o azulão Para me salvar No dia que eu te conheci Fiquei até feliz Você é muito atraente Tipo uma atriz Quebra as paredes Que olham para mim Arranjo tretas Sem pinho Ai meu deus Esses ventos estão fortes Para caramba Cara Cara Caraca 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 Oie Tchau para vocês Uh E agora vamos ver Que artefato nós vamos encontrar Uma relíquia especial Quebra que está barato Aff Só tem esses agora Só tem Mario Relíquia diametrista Siga em frente Neck Sem parar Os seus cristais Nos protegerão Dos inimigos O ciclo da vida E da morte Continua Nós viveremos Eles morrerão Nossa que elevador Mais inútil Cara Coisa absurda Nossa caraca Ele andou na elétrica Mexe com quem está aqui Mexe com o robozinho Do Jirai Mexe Mexe comigo Transformar Oiê Ai Ainda tomei um hit direto Né cara Ah não Não creio Esses robôs De novo Não Eu não posso perder Para eles Não hoje Não agora Tem alguma coisa aqui Tem Mas é claro Nossa que pobreza Dois, três caquinhos Se era para me dar isso Não me dava nada Por favor Agora sim Agora eu gostei Só porque eu estava reclamando Vulcão inativo Né Ah Fica quieto O Ryder com certeza Conseguiu sair de lá Ele não é um explorador Famoso à toa Mas claro Ele não é um explorador famoso Ih Então ferrou Então sinto muito Ele e essa catarina Morreram juntos Foi tentar salvar inimigo Acabou tomando No furebox É o que geralmente acontece Seu lixo Ataque Do herói Mep 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 De carona Mep Mep De carona Mep Mep De carona Saiê Você vai ficar aí nessa área mesmo? Eu vou apertar aqui E eu vou embora Tchau Não quero enfrentar você não Hum Vamos lá Pronto Melhor uso do meu negócio Que eu já fiz na vida Entra na minha casa E na minha vida Mexe com minha estrutura Cura todas as feridas Me ensina a ter santidade E amar somente a ti Minhas peças vão comigo Porque eu sou seu amigo Viu? Você rimar demais, cara Robô escavadeira E tinha um robô de tasers E todos não tiveram a única chance Nhaque é o guerreiro perfeito Aprendam isso Seus poderes não podem ser superados Desce aí, cambada Vamos lá Sem descanso Não temos tempo para mimimis Ai Ai, ó Cuida a unha Ai, droga Isso não foi Isso não foi nada bonito Os senhores estão de complô Contra a minha pessoa Eu não aceito isso E é assim que se mata caras malvados Malvado Malvado Costinha Se ferrou Mais três aqui Dei só um hit e saí Mas eu sou um cabeça de lepra mesmo, né Cabeça de lepra Às vezes falta uma trilha sonora Nesse knack, né, cara Fica muito silencioso Parece que sou só eu e os inimigos Tipo, não tem nada O bagulho para Tem que melhorar a trilha sonora aí, hein Ô Ô Sony Rola, rola, rola Já foi um estúdio Percebam Uia, uia, ia, 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 ia Coletar os cristais Quebrar as caixas E enfrentar os inimigos Invisível Não Espera O que acabou de acontecer? Parece que tudo voltou ao lugar Mas estão atrás de mim Chega de andar escondido Exatamente Chega de stealth Chega de fugir Ó, tem um bug total Capítulo 12 Traço 2 Chega de andar escondido É, parece Parece legítimo, né Sim, legít Agora eu vou crescer E aparecer No final do capítulo Estarei gigante Grande como nunca se viu Eu vou derrubar este Dispositivo voador Com alguns golpes Apenas Aí, roubou pistoleiro Roubou pistoleiro Roubou tudo Morreu, geral Sou muito forte, cara Dig, 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 dig Na cama Eu te escolacho Na sala Ou no quarto No beco Ou no carro Eu sou sinistro Melhor que seu marido Escolacho Seu amigo Atravesso os perigos Porque sou avassalador Ó, ativou sozinho isso aí Ninguém apertou o botão Nem nada Pra mim está cheirando A armadilha, hein Cuidado aí Essa zoeira Ahá Eu sabia que tinha uma coisa atrás Se eu tivesse seguido um pouco Eu não teria nem visto O radar Meus instintos também Estão valiosos Peguei o chifre de unicórnio Relíquia de esmeralda Aumento o poder Dos seus ataques físicos Nossa, até eu coletar todas, velho Só que eu acho que esse tipo de relíquia Não é única Tá ligado? Assim, nos lugares que a gente já pegou As outras relíquias Quando a gente fizer um new game mais Forzerar de novo Tipo, Forzerar de novo No furo difícil Uma coisa assim Elas vão acumular Com as que eu tinha anteriormente, né? E aí vai ser super bacana Super de boa Super legal Porque meu nome é Glemios E eu sou gay Eu não sou gay Apenas simpatizante Frodo Esconde esse anel Nunca Eu nunca esconderei Eu vou usá-lo no meu dedo E nós vamos nos casar Hum É mesmo? Não É mentira Ah, granadeira Não vem me encher o saco Passei uns centímetros do lado, cara Essa foi um rabo total, velho Agora dá pra passar um foguete também, né? Pelo amor de Deus Essa foi soda Acho que estavam com pressa Esqueceram de colocar o chão Deve ter dispositivos de segurança Para os trabalhadores Que construíram esse palácio flutuante Ahá Levitadores Esses aqui servem Pronto pra experimentar? Um Dois Salta Vamos, Neck Nada de Levitadores pro Neck, né? Ele tem que se ferrar mesmo É uma queda e tanto É uma queda e tanto Olha pra mim Eu sou o Lucas Não acho que eu sou inteligente Mas na verdade eu sou um visão Tá me remedando? Tô Porque eu sou Neck Eu sou idiota Vai ver que a pressão Do ar Alterou o seu sistema de ridículo É E o meu sistema de combate também, né? O cara me deu uma girada Meu amigo Que foi giraia demais Vamos matar esse aqui Você morra Esse porquinho foi ao mercado Esse porquinho foi trabalhar E esse aí foi tirar o bastão Pronto Recebeu Esse aí passou Esse aí passou Esse aí passou É o recorde de reciclagem do esquadrão, né? Exatamente O guarde de tang é ruim É horrível Mentira Tang de abacaxi é bom O resto é lixo Até que tinha um que era abacaxi e morango que era legal Era o Bi lá Esses levitadores são ótimos É É Pena que eu não tenho um, né? Seria uma pena Se o Neck não tivesse um levitador E caísse Que ninguém pense em mim, né? Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Hoje eu vou pegar você Pronto Jamais saberás Porco capitalista Imperial Com seus hambúrgueres baratos E seus pães nojentos Vocês irão sucumbir Ao poder dos russos Eu sou um russo Ai, ai Eu não sou um russo mais Eu sou um russo morto Eu sou um russo humano Nossa, cara Como você tem câncer Dá pra abrir isso aqui? Não Então nós vamos voar Voar, voar Flutuar Se emocionar É tudo que eu peço Um pouco de poder De flutuabilidade Pronto Consegui Abre a porta E abre esse códex Parecia uma bunda se abrindo Ai Caraca Na verdade parecia uma bunda No Duke Nukem O Duke Nukem Parece uma bunda mesmo Tem uns bagulho lá Sinistro, origina Que abre E o barato pisca Pisca, pisca, mano Receba Nossa, os humanos nem morrem Eles evaporam, né, cara Meu golpe é tão devastador Que acaba com todas as moléculas Com todas as moléculas Ai, ai, ai Morreu Pronto Viu? Essa foi a minha praga do Ai, ai Mais lições 99,90 No meu DVD especial Ataquei Muito Tá muito fácil Muito burro Muito trouxa Ai Devia ter guardado Parece Nossa Uma porrada só Parece que eles estão dando Ataques de criogenia, cara A porrada deles Parece congelante Ai Que nojo Para com isso Não aguento mais Levar porrada Já cansei de apanhar Tá na hora de bater Se você me der Eu vi jogando Uma televisão E uma camisa Da seleção Tudo que eu tenho É uma flaca Não Tchau pra vocês Beijo e recalque Essa aeronave Tá indo direto Pra mina de Trogdo Com certeza Victor Não tá perdendo tempo Interessante Vamos passar Pelo território De Gandahar Em alguns minutos Algum lugar Perto da fábrica Não Vamos estar Bem longe A não ser Que eu faça Isso Planejando Resgatar A Charlotte Se não pegarmos A chave Coisas ruins Podem acontecer Sim É claro Chave primeiro Charlotte depois Mas rápido Pode ser Primeiro você Doutor Ai Tá todo animadinho Na fase 12 Traço 3 Ao alcance É que ninguém Vai perceber Que mudou a rota Do aeroplano Nem o Victor O cara que inventou Tudo isso aqui O cara não é um gênio Imagina Não vai nem saber Que mudou a rota Professor babaca Ai caraca Calma Eu já sei Que tá pitando Bagulho Tá por aqui Passou Vamos Termino o sistema 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 Opa Terminou mesmo Terminou Bateria de pedra solar Parabéns Agora eu tenho Mais espaço Para um super movimento É isso mesmo Produção Agora eu tenho Quatro slots Que bom Porque eu acabo Sempre gastando Antes de completar Os quatro Também é inútil Mas tudo bem Ah Eu sabia que Tu não estaria sozinho Ai Abunda Isso é muito feio Val Nossa Me explodiram Vou te explodir Ele virou pra mim Tá ligado E começa De novo Ei Oh Vida de gado Povo marcado Povo que faz Mu Touro faz mu Também Não ele faz Tá isso aqui Parece uma enguia Com dor de barriga Né Agora recebam Por vocês Um ataque especial Eu chamo de Mister Kamehameha Subindo Vamos Sobe essa porcaria Pronto Amém irmãos Amém Agora lutar contra esse cara aqui Bonitinho E Quebrar aqui Agora vai começar a chover carinha É óbvio Por que não Agora tudo faz sentido Né Não é tudo pra Aferrar a minha Vida Que já é uma Prostituição Ó não é que eu achei o negócio mesmo Vamos subir Neste lugar Baby Vamos subir Ah tu não vai usar o robô mesmo Vou quebrar antes Onde quer que você vá Que você me carregue Não diga que irá Viajar Viajar Quem é que vira o blanca E vai pra aeroporto Estou morto Estou morto Eu recolho minhas peças E tem animação Lutamos por quase todo o caminho Até essa nave A chave deve estar por perto E lá está ela E lá está Victor também Vamos nessa Tá com cara de armadilha velho Ele tá muito exposto Gênio do mal nenhum Ia fazer isso cara Droga Ele conseguiu pegar o robô Agora nós temos problemas Só que não né Explodiu igual Esses brinquedos dos camelô Camelódromo da Godia Aqui você pega Um punhado de Arroz Exatamente Ninguém entendeu minha referência Mas não interessa Sucos Da janeína Tem gosto de Frango Viu? Essa aí vocês entenderam Que bom Nossa cara Eu estou muito bobo Eu tenho que parar de De gravar esse neck Mentira Tem mais um capítulo Só depois desse E aí depois Acaba a bobeira Mentira Eu sempre vou achar Outro jogo Outro jogo mais bobão Para mim Ai meu Deus Ai meu Deus Legal Vocês não me deram Nem chance de me explicar Eu gostaria de dizer Que na verdade Vocês são os lixos De bandeirantes Ele vai conseguir né Não tem nem como me impedir Não adianta O jogo só me dá um e gué Tipo assim A falsa Falsa esperança De parar ele O problema É esse robô Sniperzão aí Fica me raraçando Tirou metade da minha vida Como se não fosse nada Que legal Agora tem que enfrentar Os chikakas Ai 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 Nossa velho I find my laser Like a boss Pronto Agora estou mais legal Fica bem Bem legal Maracujina Fica calma É natural Ó Perdi menos da metade Bons indícios Vamos ver Racharemos o cara Com o laser primeiro né É o mais perigoso Pronto Agora o corpo a corpo É mamão Com açúcar Corte cruzado Eu chamo isso de golpe Avança e bate Não tem nome melhor pra ele Você avança e bate Eu Sei que sou rebelde Porque nasci assim Mas quando pensaram Muito bem Eu pensei Que não gostavam Mais de mim Eu Perdi a corrida Porque não sou bom não Sou um baita De um Guerreiro Explosivo E agora Vou pegar Minha relíquia Porque gosto De pegar O que eu gosto O que é isso O que é isso Novinho Relíquia de diamante Nossa Dez dessas E forma definitiva Do Neck Eu queria muito Ver a forma definitiva Dele velho Será que ele viria Tipo um cavaleiro de ouro Tá longe ainda cara Tá muito longe Sai 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 Isso foi injusto Eu achei que ele era corpo a corpo Aí de repente o cara me dá um comício Mas Pssiu Ei Pssiu Você quer matar o tio Quero Quer matar mesmo Sim O tio é sem vergonha É totalmente corrupto E é um trabalhador lixo Por isso merece morrer O tio não pode fugir de mim para sempre Olha o tio ali do Contaco de Baseball Ah não É só um robô Interessa Exploda igual Receba Receba E Ah Corno Agora o tio é chifrudo também né Exatamente Quase lá Quase lá Não desanima Neck A gente vai chegar Sim Você está chegando na Coab Exatamente As pessoas já iam esperar que eu fosse cantar essa música Mas eu não vou Mentira Eu vou sim Estou chegando na Coab Óbvio que era uma armadilha A gente é Catarina está morta E é tudo por causa de sua interferência patética E agora é a sua vez Não é tarde demais Victor Podemos parar isso antes que as coisas saiam completamente de controle Ninguém mais precisa morrer Chega Todas as vidas terminam um dia Se Catarina tivesse morrido na realização do nosso sonho Isso seria uma coisa linda Mas ela morreu por nada Como você morrerá agora Adeus doutor Você está teus Rapazes, deixem esses dois pra mim. Doutor, você veio. Eu prometi. Umas apresentações rápidas. Meu assistente Lucas. Olá, ouvi falar muito de você. E este é Neck. Estávamos ocupados na última vez para dar um oi. Encantado. Minha querida, desculpe estar com tanta pressa, mas o mundo pode acabar se não chegarmos logo na mira de Trogdor. Ficou alguma aeronave intacta por aqui? Isso serve? Era o meu projeto final para Gundahar antes de eu saber a verdade do que ele estava aprontando. Mas é brilhante. Belas armas também. Elas vão ser úteis. Mas, doutor, tem um problema. Os Goblins limparam tudo quando foram embora. Não sobraram relíquias para acionar o motor. Talvez isso aí não seja um problema tão grande. Neck, por favor. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mas se curtiram o vídeo, deixem um gostei, adicionem os favoritos. Se são novos do canal e curtem conteúdos nesse estilo, se inscrevam. Muito obrigado por terem assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal, Guilherme Oz. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui.